Música Bora rapaziada pra mais um vídeo insano tropa Dessa vez mano Temporada ZZTU Que que Beck Z traz tropa Vídeo de como pegar mestre dudão Aquela dica insana Quer pegar teu mestre mano Só bora Ó já pulei marble rapaziada Crossroad área azul Pulei marble mano Então só bora Rapaziada dessa vez mano Botei umas coisinha aí antiga rapaziada Se você lembrar mano Se você for realmente da antiga E lembrar mano Comenta aí rapaziada Que que é antigo aqui Que tá rolando na partida Só bora Rapaziada lembrando que eu jogo de fogueira mano É porque tipo assim As vezes no solo Tanto no solo de squad Todo lugar mano Tu troca tiro com um cara Aí aparece outro mano Do nada Aí tu já vai Tô com a fogueira Já tá com aquele gel insano Já tá com a fogueirinha E já era mano Já consegue sair vivo Ó tem o cara que vai dar de frente Com o perigo aqui ó mano Ó olha aqui ó Ué Cadê o cara Eu escutei ele troca Será que tá aí Seu mantelhado mano Nossa Esse lado aqui Veio bom hein mano Imagina um campeonato Vai ficar o time todo full Mano Eu juro que eu escutei o cara Por aqui rapaziada Aquele aqui Não é outro eu acho Ah mas vou ruxando isso aqui Vem jogou Três capão De pilão vinta Rapaziada Começa de partida mano É tu cair Conseguir lutear E ficar vivo O cara tava confiante Que ia me matar Porque Ele tava dando muito dano Que eu tava sem colete Tava distribuindo dano Pra caramba Mas virei logo De P90 Comecei de partida Esquece O cara sem capa Eu tô aplicando logo Três nele Eu nem entendi nada Só bora rapaziada Ó Já tô com um capinha Maneirinho aqui Eu sei que tem O upador aqui atrás Vou voltar Tinha outro cara ali pra esquerda Mas eu vou deixar ele de lado E vou ali O pau colete Vou introduzir esse vídeo aqui rapaziada Vai ser ficar bem de loot Não vou tentar matar o mapa tudo E mostrando pra vocês Que dá pra Ganhar ponto Lembrando que na solo Acho que no top 10 Tu já apontou Já faz uma apontaçãozinha maneira Ó Vou quebrar o carro Ele droppou Ó Ah não Rapaziada Vou atrás dele mano Eita Tem 4G Pegou o carro de novo cara Esquece O cara pegou meu upador mano Pegou o upador que eu ia usar Mas bora lá rapaziada Deixa ele seguir em frente Vou também seguir em frente Já sei que tem outro upador aqui na frente Então já vou atrás dele Rapaziada Me diz aí o que vocês acharam Mandar o webcam ficar assim de lado Acho que fica mais legal também É bom que aí quando Eu tiver falando com vocês Eu tenho que virar E vocês realmente Vê o tipo Backzinho Pra Coneia 3 não é 2 Dá mais né Pente 3 não é Ia jogar o K para fora Mas Fica quieto Vou tentar upar o colete aqui Que o K para vai o pó também Negócio que até agora não chegou Foi o K para 4 né rapaziada Quem jogou no servidor avançado Ele sabe que Tinha o K para 4 aí pra chegar Mas ele ainda não chegou A galera ainda tá enrolando a gente Deixa eu ver se vai ter o upador Ó O upador Rapaziada Isso aqui é o essencial mano Se tu quer Pô Ganhar a partida no solo Tu não precisa nem Muita coisa 36 vivos Backzinho tá vivo ainda Peguei um bipode aqui Preciso de uma mira mano Próxima coisa é achar uma mira Essa roupinha aqui de cria Coisas mais que leves Só que a da antiga lembra Então bora lá rapaziada Ó Pra você ganhar a partida no solo rapaziada Tu não precisa trocar tiro com todo mundo Tu não precisa ser o cara mais brabo Mas se tu quer ganhar mano Vou te ensinar uma coisa aqui Mano Faz eu ganhar os campeonatos rapaziada Não é só ter mira Não é só jogar bem rapaziada Tem que saber safe doido Depois que tu aprende safe mano Esquece Ó Essa safe aqui Primeira safe Pá Vamos esperar ela fechar mano Primeira safe não dá pra saber muita coisa não Mas se eu achar uma radinha aqui Eu já vou começar a explicar pra vocês Mas de qualquer jeito ó Primeira safe rapaziada Provavelmente ela deve fechar pra cá Deve dar uma trollada pra cá Ou aqui pro lado Eu acho que vai fechar aqui ou aqui Bora ver Mas nunca se baseia pela primeira safe rapaziada Primeira safe não serve de nada mano Não dá pra se basear pela primeira É difícil até fazer um vídeo Tentando explicar essas coisas Que depois a galera usa contra mim mesmo né Vou jogar um campeonato depois E todo mundo sabe safe Aí fica difícil Mas bora lá Achei outro gelzinho aqui Pô tô com mais gel Que kit mano Que fase Provavelmente quem caiu lá em cima Pode estar descendo aqui já Nesse exato momento que eu tô chegando aqui Por conta de rota Isso aí também é bom tu saber Ó Não deu outra rapaziada Não deu outra Mano Isso aí é noção de jogo rapaziada Quem joga free fire sempre E tá habituado a cair Tipo tu cai no lugar Tu anda Tu sabe que Chega Tipo assim Vamos supor Cai e MT Vila Eu sei que quando eu tiver descendo aqui pra Pra qual Eu vou trocar Ó o cara lá Paradão Eu vou trocar tiro Tá ligado E assim vai mano Mano Só leteço por isso Tu viu Eu troquei tiro com o cara aqui Já tinha outro cara costa Ele me olhando mano Eu não tinha nem feito nada com ele Mas eu já tava ali Me mirando Se eu ver ele tá de AWM Mano Gente que tá cravadão Parado Não sei se eu sei que tá de AWM Viu Já peguei um doidão Descendo aqui Até que eu achei Ferradinho mano Tava de AWM Ele é psicopata Isso sim Tava paradão Tentando me dar um capa Já cai uma só Praticamente Então bora lá Esperava se fechar Mas já vou Já vou andando Deixa eu ver Se tem radinho por aqui Aqui geralmente tem um monte de radinho mano Mas em nenhum momento Eu não tô achando nenhum Saber onde tá os radinhos E os usurpadores Hoje em dia no game Praticamente todo mundo já sabe Quem joga todo dia É praticamente Obrigação saber mano Já matei 3 mano 26 vivos Lembrando que eu tô de má 2 ainda Nessa temporada Não tô tentando pegar global Só jogo as vezes Com o moleque que tá um rank Pra tipo dar aquela moral pra eles Ajudar eles a manter Tá ligado Vou avançando Vou ver se tem radinho ali No McDonald's mano Pra gente pegar E ficar Mac Que aí já vem a próxima safe O ideal da solo mano É você conseguir ter gel É o essencial mano Ter gel Eu não curto muito Ficar dentro de casa Parado mano Não curto velho Pô antigamente Era tenso velho O cara ficava dentro de uma casa De 12 Hoje em dia ainda tem cara Que faz isso Mas graças a Deus O Free Fire evoluiu mano A jogabilidade da galera Evoluiu junto Tá ligado Na solo é raro Agora tu pegar isso Vamos ver se tem radinho por aqui Coletou um 3 Tem radinho Mano Já que eu não tô achando radinho Rapaziada Tô indo me posicionando Tipo Direção ao meio da safe Tá ligado Tu sempre vai se basear No meio da safe Rapaziada Tu vai sempre andar Direção ao meio Mano Esquece Já vi tipo Um lugar pra tu ficar Aqui pelo meio Eu falei que ia fechar por aqui Né Então vou marcar um pouco Aqui rapaziada Que eu já tô no meio E vou ver se eu acho Vou achar alguém pra matar Mano Esperar fechar Ó o cara aqui Já avanço já nele Já deu aquele capão de MP Ele veio atrás da gente Rapaziada Ninguém tinha chamado ele na história O cara tá de grasa Mas eu curto grasa não Como é que eu não curto É grosa até a hora Que os capas não pegam É triste É triste a vida Fechou pra cá rapaziada Ó Aqui é uma situação delicada Na sua cabeça Já tem que entender o seguinte Que se fechar pra lá Se fechar pra lá Tu tem que saber Tem que arrumar um jeito De atravessar Tirolesa É maluquice Então Qual é a melhor opção Dominar a casa da água aqui Tá ligado Dominar aqui Só que tem hora Que tu domina aqui E um doidão domina o outro lado Então tem que tomar cuidado com isso Mas bora ver se tem um radinho aqui Que as vezes dentro dessa galeta aqui Tem que ter radinho rapaziada Ó Não veio Mas na NFA uma vez Eu peguei um radinho aqui dentro Não vou pegar esse upador ainda não Ó o cara de carro É basicamente o que eu falei Um monte de cara do outro lado Vou tentar matar os caras aqui rapaziada Marcar a posição rapaziada agora Acho que o cara tá dando a guarita Um tá dando a guarita Já avistei Cadê o outro? Tô com 10 gel Então não tem problema Ficar tão aberto Tá suave Ah o outro delhado Já foi Bem que é aquela hora Que o cara caiu Descutei Caiu junto comigo Ficou ali mesmo doidão Tá se quer no pontinho dele Rapaziada Não faz isso mano Se tu quer upar mano Não faz isso cara Não faz mano O que que não adianta nada Tu upar assim E tu não aprender a jogabilidade Tu tem jogabilidade família Esquece mano Faz o que tu quiser Pega médio Pega desafiante Entra numa guia da boa Eu sei que tem muita gente Que é o sonho mano E é isso mano Ó o cara lá Só um coquinho Esse garoto é meio atento Por isso que eu tô marcado por aqui Rapaziada Eu vou ficar lá sem fechar Já sei que tem um cara por ali Ó Pode ser que tem gente aqui atrás Ó Vem junto com o radar Com o drone ó Dois fora da safe Dois 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 Fora da safe Rapaziada Não é um só não São dois Então eu já venho aqui Já pego a posição Pra gente matar eles Se o cara tá fora da safe Ó Já tá com a gel Eu tenho que tomar cuidado Com o outro também Vai tentar pegar Agora isso aí Toma a capa Ó o pezinho Ó o pezinho Ele tá fora da safe Então tá suave Mano Eu vou avançar logo pra ali Que eu tô com medo De chegar a gente Na casa de madeira ali Rapaziada Se eu pegar a casa de madeira ali Eu sei que eu consigo matar Qualquer um que vier Então bora logo Pegar a casa de madeira ali O cara da água ali Se eu tiver avançado Ele já vai estar aqui na casa Então Podia me complicar Então eu preferi avançar Pra safe Rapaziada Já avancei pra safe Vou marcar Lembrando que mano Aqui a gente tá jogando A inteligência Pode ver que eu não rushei Ninguém à toa Ainda O cara tá lá atrás ainda Medo de atravessar Qualquer coisa Eu estacar gelzinho Né pai Sobe Pronto Atravessei Tô safe Família Estou safe Agora a gente marca Só quem vem costa Rapaziada Ó Tem algum cara O cara tá atirando Alguém que tá vindo Dali O cara tá vindo na garita Não O cara tá aqui Eu Acho que tem que tomar cuidado Daqui Rapaziada Eu tô com medo De vir o cara Que costa Aí o cara fica me prendendo Aqui depois Me prendendo ele não vai ficar Né mas Aquela olhada Não viu ninguém Aquele safe Ó É aquele cara que tava lá Que eu dei capa nele Aquela hora Ele me deu um capão agora Já atravessou Dando não Agora ele tá numa posição Melhor que a minha E eu vou ter que matar ele Ah Atrapa Me desculpa Ai Cara Pra ele ter morrido Mano Ele ia ficar mech Mas vou subir atrás dele Rapaziada Subir no talento Vou subir no talento Ó Ele morreu Achei que ele tava Aquele bug da ele Insano Ele morreu Ou ele matou alguém Rapaziada Sei que tem um cara Na aberta tirando Tomou três capas Caiu Tem um cara aqui Matando todo mundo Fio Tá aqui no trailer Ele Tem que tomar cuidado Mano Que o cara aqui É perigoso Ó Tá dentro do trailer Ainda rapaziada Ó Vou marcar ele saindo Será que ele tá safe ali? Acho que ele tá safe Mano Um saiu Já Igual leão Então ele é bom Não tem granada Valeu Nice Ele joga até bem Só que ele não confia Eu quero back Aí ele dá aquela Ah Vou abrir pra ele E eu vou dar capa nele Então toma aí Três capão Bebê O cara lá Ali em cima Já vi um Esse cara Já tem uma ali parada Caramba Tiro não saiu Mano Ainda acho que vai vir Um cara costa a mim Aqui Não sei qual é não Tô pressentindo Rapaziada Tem cinco Tem três vivos ainda Tem um ali na minha frente Não Ninguém costa Tá suado Matei um O cara matou O cara matou Dali Ataca O cara matou Agora Final de partida Acabou que o que Tinha um cara Na direita E um na esquerda Eu acabei matando Eu acabei matando Um na direita Ainda ficou Outro na direita Mas ele morreu Pro cara da esquerda Então Mano Acabou que eu Não fiquei na trocação Rapaziada Só me aproveitei Descana Tá ligado Pegando ele de lado Então rapaziada Você tem que Mano Trocar na inteligência Rapaziada Não adianta você trocar Com quatro caras ao mesmo tempo E tipo assim Todo mundo focando em você Tá ligado Tem que ser safado Rapaziada Tem hora que mano Não adianta Então família Esse foi o vídeo Acabou que no final Ali eu não consegui Falar muito Porque mano Tava focadão Mas espero que vocês tenham Tipo Pegam a minha visão de jogo E Consiga aproveitar Alguma coisa disso Então Tamo junto família Mais um vídeozão É nóis É rumo ao milhão Tropa Só bora Fui Deidão É nóis